Música Entrevista coletiva com o lateral direito, Cicinho Cicinho, a pergunta de Mário Júnior Qual a importância do retorno de André nesse momento do campeonato? Ah, eu vejo uma importância muito grande É um jogador de seleção Estava disputando o campeonato muito importante Então, o retorno dele é importante para o clube também Porque o Jacareque vinha sendo Um excelente, para mim, um dos melhores jogadores da equipe Então, se encontra de fora agora lesionado E ter o André de volta Manter a competitividade da equipe por posição também Então, acredito que é um retorno muito importante Para que a gente possa estar bem amparado Se acaso aconteça alguma coisa Gabriel Bacelari pergunta Cicinho, você retornou e fez bons jogos Quais são os fatores principais para manter o alto desempenho Mesmo enquanto aguardavam a oportunidade? Ah, eu sempre fui um jogador muito profissional Todas as equipes que eu passei Eu sempre procurei me dedicar muito Sempre procurei ser um profissional excelente Sempre cumprindo as ordens do clube Seja dentro de campo ou fora de campo Então, sempre procurei ser um profissional Com muita dedicação Então, eu acredito que isso vem comigo Desde quando eu comecei Iniciei no profissional E eu trago esse profissionalismo comigo Então, isso me ajudou muito Apesar de ter o meu início aqui Meio turbulento, né? Não consegui render o que era esperado Até por conta de algumas coisas que aconteceu Pessoais Que pronto, não vem ao caso agora Graças a Deus, está bem resolvido Então, mesmo nesse período Eu consegui manter o profissionalismo Treinando bem Para que quando eu pudesse receber Uma nova oportunidade Como está sendo agora Estar preparado para que eu possa Fazer o meu melhor E ajudar a equipe dentro de campo Fábio Ribeiro e Vitor Hugo Eles perguntam Sim, uma semana cheia E um jogo importante Sábado contra o Cruzeiro Após um momento de sete jogos sem vencer Como o grupo encara esse momento Principalmente para voltar a ganhar na competição? Ah, o grupo todo Está muito focado Está muito Bem assim com a situação Que o clube vem Que o time vem evoluindo Se você vê A gente vem fazendo Realmente vem uma evolução Muito grande Espero que a gente possa Continuar E que nesse jogo A gente possa conseguir o triunfo Que é de muita importância Para que a gente possa dar Uma subida na tabela Sabemos que é um jogo Muito difícil É uma equipe Muito competitiva também Mas a gente está jogando em casa Com o apoio da nossa torcida Acredito que a gente possa conseguir O triunfo em casa Gabriel Gomes Essa é a oitava participação do Bahia Nas quartas de final da Copa do Brasil E o Bahia é o único time nordestino Nessa fase Isso tem um peso na competição? Qual a expectativa para as quartas de final? Ah, lógico que tem um peso Mas A gente está Como eu falei antes Se portando bem Nessa competição É uma competição de mata-mata E a gente vem se portando bem Principalmente Fora de casa Que a gente sabe Que se a gente não conseguir Um resultado bom Fora de casa Atrapalha muito E nesses Nesses últimos dois jogos A gente conseguiu Porque a gente jogou Claro, fora de casa Eu não sei como é que vai ser Esse sorteio agora Se a gente vai começar Em casa ou fora Mas a gente tem que estar Bem focado E bem preparado Como estamos fazendo E para que a gente possa Conseguir passar Essa fase Que é inédita Para o Bahia A última pergunta De Jailson Barauna Cival Anjos E Reginaldo Lima Cicinho, você começou Um ano abaixo Do seu próprio potencial Por conta disso Vieram algumas críticas Como foi o processo De superação Para encarar isso tudo Como você está Encarando agora E a questão de voltar A ter competitividade No grupo Após essa evolução Ah, eu realmente Não comecei muito bem Porque Como eu já falei antes Aconteceram alguns problemas Pessoais E dentro de campo Também eu não vinha rendendo O que era esperado de mim Então Eu procurei Realmente Resolver as coisas Que tinha que resolver E focar E ser O máximo E ter o máximo De dedicação Aqui dentro do clube Que eu acreditava Que isso ia me Me ajudar A superar todas as dificuldades Então Foi isso que eu fiz E graças a Deus Agora Me sinto bem Para estar ajudando a equipe Me sinto Um cara A partir de agora Tipo assim Importante Porque Assim que eu tiver A oportunidade de jogar De entrar nos jogos Eu sei que eu posso Ajudar muito Então isso traz mais confiança Traz mais Sabe Aquela coisa que Antes não estava tendo Sabe Então Eu me sinto muito feliz De estar de volta De estar fazendo boas partidas Espero continuar mesmo Porque É O clube merece É uma torcida maravilhosa Que Sempre quando apoia a gente Nosso time vai mesmo bem Então Espero que a gente possa Continuar assim Nessa sintonia Para que a gente possa Conquistar nossos objetivos juntos Dê Legenda por Sônia Ruberti